O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Ou do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15 e 04, vai! Oh, 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 sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15 e 04 pra falar Oh, 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 sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, 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 sei que sabe, amor Eu te espero Oh, 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 sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade Muito bom, muito bom, muito bom Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu